O que vocês não estão fazendo? Eu não tenho que ir embora Eu não sei, mas eu não tenho que ir embora Eu não sei Eu não estou falando Isso aí Eu não estou falando Eu não estou falando Eu não estou falando Ele está fazendo Tchau Eu não estou fazendo Eu não estou fazendo O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Agora é um bom bergâme, por isso. É, acho que daqui que eu vou, que eu vou, que eu vou. Vamos, vamos, vamos.